Olá, muito boa noite a todos. Estamos dando início a mais um webinar do Hospital Aurodo Joaçaba, hoje com o tema Highlights ASCO 2020, com foco em TOC. Estamos hoje aqui com a presença do doutor Irapuanteles, cirurgião oncológico do Hospital Aurodo Joaçaba. Boa noite, doutor Irapuant, tudo bem? Boa noite, boa noite, Gabriela, tudo bem. Contamos com a presença também do doutor Alberto Pereira, oncologista clínico do Hospital Aurodo Joaçaba. Boa noite, doutor Alberto. Boa noite, Gabriela, boa noite, pessoal. Além disso, contamos com a presença do doutor João Paulo Soares, também oncologista clínico do Hospital Aurodo Joaçaba. Boa noite, doutor João Paulo, tudo bom? Boa noite, boa noite a todos. Nosso webinar vai ter uma duração em média de 1 hora e 20 minutos. Nós vamos começar com as exposições e todos que estão assistindo, fiquem muito à vontade para interagir conosco, para fazer perguntas e fomentar a discussão. Vamos dando início com o doutor Irapuant, posteriormente com o doutor Alberto e, por fim, doutor João Paulo. E passamos para a discussão com base nos comentários. Então, comentem no chat. Tá? Vamos dar início, então, com o doutor Irapuant. Boa noite a todos. Dando início a mais um webinar do Ostal Aurodo Joaçaba. O tema hoje focado em TOC, né, em melanoma e em sarcoma, especificamente. Acho que hoje eu que vou fazer feio, né, porque o tema de highlights da ASCO não nos trouxe tantas novidades, não nos trouxe novidades, assim, né, em relação ao tratamento cirúrgico do melanoma. Mas acho que o João Paulo vai acrescentar alguma coisa, certamente, em relação às novidades do tratamento sistêmico, né. Nossa conversa hoje é sobre o tratamento cirúrgico do melanoma, estágio 33, né. É um tema que vem sendo muito conversado, muito discutido, né, nos últimos anos, nos últimos congressos, nas últimas ASCOs também, nos últimos congressos da ASCO. E, certamente, é o tema em que mais se publica, né, seria o tratamento dos pacientes com doença linfododal, né. É o que mais publica, o que mais se discute na atualidade. Definamos, inicialmente, né, o estágio clínico 3, a última edição do TNM, a oitava edição do TNM, classifica o melanoma, né, do estadiamento, em relação ao, discrimina o estadiamento do melanoma. Mas, grosseiramente, nós podemos definir o melanoma como uma doença localizada, né, aqueles pacientes que apresentam o estágio clínico 1 e 2, a doença avançada, né, metastática, à distância, o estágio clínico 4, e o estágio clínico 3 seria aqueles pacientes que se apresentam com doença loco-regional. Próximo, por favor. Esse, próximo, por favor. Esse, o nosso foco da conversa de hoje será sobre o estágio clínico 3, doença loco-regional. Esse interesse, né, pela doença loco-regional, interesse pela doença linfonodal, não é novo, né, não é bem antigo, né, o já, o primeiro relato de tratamento de melanoma, tratamento cirúrgico de melanoma, data do século XVIII, né, e no século XIX, Hunter, né, que foi o precursor de todos nós cirurgiões de melanoma, em 1892, operou e publicou o primeiro caso de linfadenectomia profilática para pacientes com melanoma, né. Então, no final do século XIX, já existia essa preocupação, e já se sabia, né, dessa característica peculiar da história natural do melanoma, do comprometimento dos linfonodos, das bases linfonodais, regionais e à distância. E, próximo, por favor. E esse fato levou, né, o John Snow, o Herbert Snow, foi citado no editorial de 2004, como sendo o campeão original da dissecção eletiva, né, dos linfonodos, nos pacientes com melanoma. Só um dado histórico aí que eu considerei relevante. Próximo, por favor. Então, os primeiros estudos, né, saltando, né, então, a gente tem um lapso de tempo bem grande, né, então, entre o primeiro relato de John Snow, a gente vai para a década de 70, né, os primeiros estudos de linfodanectomia eletiva para pacientes com melanoma datam dessa época. E um dos estudos mais importantes, né, dessa década foi do Veronese, né, o doutor Veronese, né, conhecido pelo avanço no tratamento cirúrgico do câncer de mama, ele publicou em 1977, né, um trabalho onde ele avaliava, né, a eficácia da linfodanectomia imediata, né, para os pacientes eletivos, para os pacientes com melanoma, ou a observação, né, deixando os pacientes para serem submetidos ao tratamento cirúrgico, na ocorrência de doença clinicamente detectável. Já nesse estudo de 77, ele publicado no New England, ele não identificou nenhuma diferença, né, os pacientes que foram operados de imediato, eletivamente, ou que foram operados somente após a detecção de doença clínica, se comportaram da mesma forma, bem parecido. Então, ele já considerou como não havendo diferença entre esses dois grupos, né, de pacientes. Os estudos da segunda geração, em relação ao tratamento da doença linfodanectomia, datam da década de 90, principalmente os estudos do Bausch e Cachinelli. Esse estudo do Bausch, né, publicado em 1996, no Annals of Surgery, ele já mostra um benefício da linfodanectomia eletiva para os pacientes que tinham Bresla intermediário, em ponto entre 1, 1,5 e 3, 3,5 milímetros, né. Enquanto o estudo do Cachinelli, de 98, um pouco mais antigo, mostra um benefício de sobrevida da linfodanectomia eletiva para os pacientes que tinham linfodanectomia eletiva. Esses dados, né, esse benefício para pacientes com Bresla intermediário, e para esse benefício de sobrevida em pacientes com linfodanectomia eletiva, são muito conhecidos de nós hoje na atualidade, né, porque eles foram citados, né, em estudos recentes, né, especificamente o MSLT1. Esses estudos, eles formam a base da população de estudo, né, dos estudos subsequentes, principalmente MSLT1 e MSLT2. Então, o melanoma estágio clínico 3, próximo, por favor. Próximo, por favor. O melanoma estágio clínico 3, ele se caracteriza, né, pela existência da doença loco-regional, que apresenta essas diversas formas, né, que, na verdade, satélites, microsatélites e metástases em trânsito, nada mais são do que espectros diferentes da mesma condição, né, a presença de satélites e microsatélites, ela se caracteriza pela ocorrência de depósitos celulares, né, de grupos celulares, de ninhos de células de melanoma, separado do tumor primário, mas que, por definição, se encontram dentro de 2 centímetros. Próximo, por favor. Se encontram dentro de um espaço de 2 centímetros entre a cicatriz e a lesão, né, em tudo que tiver, tudo que surgir até 2 centímetros da cicatriz ou do tumor primário, a gente considera como doença satélite ou como doença microsatélite, né, microsatélite, por definição, identificado na microscopia, enquanto a lesão satélite é aquela que recebe o diagnóstico clínico. E, próximo, por favor. É um caso bem esdrúxulo, né, mas para mostrar a ocorrência dessas satélites, né, dessas, no caso, satélite clínico, um paciente com uma lesão grande no calcânio, com várias lesões, várias satelitosas adjacentes, né, próximo, por favor. A metástase em trânsito, que é, nada mais é do que a mesma manifestação do microsatélite, que é o crescimento de grupos de células tumorais aprisionados nos linfáticos da derme ou subcutânea, ficam aprisionados e crescem até que surja a doença clínica, né. Então, ilustra essa foto, ilustra bem o caso de metástase em trânsito, né, em que as células se disseminaram e proliferaram ao longo dos vasos linfáticos do meio inferior, além de dois centímetros da lesão primária. Próximo, por favor. Em relação ao tratamento, né, o satélite, a microsatélite, ele tem pouca importância e pouca influência em relação ao tratamento em si, né. Na oitava edição da JCC, eles foram incluídos no estadiamento, né, o microsatélite foi incluído no estadiamento como sendo muito importante, inclusive, né, a ocorrência de microsatélite já coloca o paciente no estágio clínico 3, né, então ele tem importância para o prognóstico, para a definição do estadiamento. Mas em relação ao tratamento, ele tem pouca importância, uma vez que na maioria dos casos, ele é ressecado juntamente com a lesão primária. Então, você não discrimina-se um tratamento específico para a lesão satélite, uma vez que ela é ressecada com a lesão primária na grande maioria dos casos. O que desperta mais a atenção e o interesse em relação ao tratamento desse nicho específico de doença lobo-raginal de melanoma é a metástase em trânsito, né, que é aquele depósito que se localiza além de 2 centímetros da base linfonodal, mas que antes de, além de 2 centímetros do tumor primário ou das K3, mas antes de chegar na base linfonodal de referência, né. Então, o tratamento específico das metástases em trânsito é cirúrgico, né, o tratamento deve ser cirúrgico sempre que possível, né, e o objetivo é você ressecar a doença com margens livres. Não existe aquela preocupação semelhante ao melanoma primário, que você tem que ressecar com 5 milímetros, 1 centímetro ou 2 centímetros de margem, mas a literatura recomenda que você deve ressecar a metástase em trânsito com margens livres. Entretanto, vários pacientes, como esse paciente da foto, que a gente acabou ilustrando, a aula, eles apresentam um volume de doença ou um número de lesões que é tal que impede a realização de uma cirurgia adequada, né. Alguns pacientes têm lesões de grande volume, com metástase em trânsito de grande volume, ou tem um grande número de lesões que impede a realização da ressecção. Então, esses pacientes acabam tendo que ser tratados de outra forma. E nesse ponto, nesse nicho específico, existem vários estudos atuais, né. O que mais se vê, o que mais se complica, o que mais se estuda atualmente é o uso das terapias loco-regionais associadas ao tratamento sistêmico, né. Especificamente o Tivec, né, que é muito utilizado, né, tem sido muito utilizado e muito pesquisado, e mostra resultados satisfatórios, né, e tem trabalhos mostrando respostas em até 50, 60% dos pacientes que são injetados. Para isso, o paciente tem que ter uma lesão que seja acessível para injeção, seja metástase cutânea, seja metástase subcutânea ou linfonodal, né. E o que se tem mais esperança seria a associação do tratamento loco-regional, no caso o Tivec, com o tratamento sistêmico, principalmente com a imunoterapia. Próximo, por favor. Para os pacientes que apresentam um grande volume de doença, ainda existe uma outra opção de tratamento, antiga, né, que data da década de 50, que seriam os métodos de tratamento regional, né, quimioterapia hipertérmica regional. A primeira que foi descrita foi a perfusão isolada de membros, na década de 50 e 58, e em seguida o Morton, na década de 90, descreveu a infusão isolada de membros. Esses métodos foram muito criticados, né, no passado por serem caros, né, porque eram métodos caros, que necessitavam de uma expertise toda especial, específica, e de um treinamento também. Então, não era amplamente disponível, não eram métodos amplamente disponíveis, e o que dificultou a aceitação, né, a maior aceitação desses métodos no meio médio. Entretanto, os pacientes que tinham indicação, que se submeteram a esse tipo de tratamento, eles tinham respostas satisfatórias, impressionantes até. O caso índice que foi descrito na década de 50 foi submetido a dois procedimentos de perfusão isolada e apresentava mais de 80 lesões, né, de metástases em trânsito do membro inferior, e após os dois procedimentos realizados, o paciente morreu 14 anos, né, depois do último procedimento de perfusão por doença cardiovascular, né, então ele conseguiu ficar curado do melanoma loco-regionalmente avançado, com risco elevadíssimo de doença sistêmica, com um tratamento loco-regional, que era uma perfusão isolada de membro. O advento da imunoterapia e das drogas sistêmicas efetivas para o tratamento do melanoma possibilitou, inclusive, uma reabilitação desse procedimento, né, então o procedimento acabou sendo reabilitado. Foi reabilitado tanto do ponto de vista financeiro, porque hoje ele ficou muito barato, né, hoje ele se tornou um procedimento muito barato comparado com o tratamento sistêmico, e também reabilitado do ponto de vista clínico, porque a associação dele com o tratamento sistêmico parece ser a combinação mais adequada para esses pacientes, né. Entretanto, esses pacientes têm que ser muito bem selecionados, né, então o número de pacientes em que você indica esse procedimento é muito restrito. Próximo, por favor. Outros métodos em estudo, né, para o tratamento das metástases em trânsito são os tratamentos loco-regionais, entre eles, queria citar o laser de CO2, a difensiprona, sendo que a difensiprona é usada especificamente para as lesões superficiais, nas lesões planas e superficiais, o IMIC-MOD, o PV10, o IL-2, e até mesmo a amputação. Mas ainda, nós carecemos ainda de estudos randomizados, bem conduzidos, para poder definir bem o papel de cada um desses métodos. Próximo, por favor. E chegamos no nosso ponto principal de discussão, de conversa aqui na nossa apresentação de hoje. Seriam os pacientes com melanoma que apresentam doença linfonodal. Próximo, por favor. Aqueles pacientes que têm melanoma e que clinicamente se apresentam com as bases linfonodais normais e que apresentam, você considera, após a sua avaliação, após a realização da biópsia, que eles têm um risco de moderado, a elefado, para doença metastática, eles têm indicação de se submeter à linfocentilografia e à biópsia do linfonodo sentinela. Considere-se em risco moderado a risco alto de doença metastática o paciente que tem Bresla acima de 0,8 milímetros, né? Ou abaixo desse corte, né? De 0,8 milímetros, desde que apresente ulceração. Especificamente, né? Os pacientes que têm melanoma fina abaixo de 0,8 com ulceração é uma condição um pouco mais controversa, né? O que a literatura recomenda é que você converse com o paciente a respeito da indicação. Acima desse ponto de corte de 0,8 milímetros, que seria o T1B, o procedimento está indicado mesmo naqueles que têm Bresla espesso, mesmo naqueles que têm Bresla acima de 4 milímetros. Uma vez que o linfonodo sentinela, ele hoje nos traz importantes informações prognósticas, né? É considerado o principal fator prognóstico para tentar predizer a recorrência do melanoma. Além disso, ele favorece, ele permite a seleção de pacientes para inclusão de tratamentos adjuvantes e também de clinical trials. Próximo, por favor. Então, o linfonodo sentinela não foi desenvolvido, não foi pensado para o melanoma, né? Foi inicialmente descrito para cirurgia de parótese, cirurgia de pênis, mas foi trazido para o melanoma e em 2006 foi publicado esse primeiro grande estudo, o MSLT1, né? Que avaliava, próximo, por favor, que na verdade ele se constituía com o maior trial, né? Que avaliou, em até bem pouco tempo, um único trial, né? Que avaliou o papel da linfocintilografia e do linfonodo sentinela no prognóstico e na sobrevida dos pacientes com melanoma e com metástases linfonodais para o linfonodo sentinela. Ele, como conclusão, né? Ele referia um benefício de sobrevida para um subgrupo específico de pacientes que apresentavam o Breslau intermediário entre 1,2 e 3,5 milímetros e que apresentavam metástases no linfonodo sentinela. E nesse estudo, a presença do linfonodo sentinela positivo para metástases de melanoma foi considerado o preditor mais significativo de recorrência. E um dos trechos da conclusão, ele descreve, né? Que a sobrevida em cinco anos foi maior entre aqueles que submeteram a linfa da anectomia imediata, né? Quando comparados com aqueles que foram submetidos à linfa da anectomia somente no diagnóstico com a doença clínica, né? Somente após o diagnóstico com a doença clínica. Foi muito criticado na época, né? Porque ele mostrou, ele considerou um estudo positivo após uma análise de subgrupo, mas durante muitos anos foi o que nos guiou, apesar de todas as críticas, foi o que nos guiou na conduta em relação ao linfonodo sentinela. Então, os pacientes, essa sobrevida foi atualizada em 2014 e após um segmento de 10 anos, né? A sobrevida que em 25 anos era de 72% versus 52 no grupo que era submetido à linfa da anectomia imediata quando comparado com o grupo que era submetido à linfa da anectomia somente após a recaída clínica, a sobrevida em 10 anos é de 62 contra 41, né? Respectivamente daqueles que foram esvaziados imediatamente após o sentinela positivo quando comparado com aqueles que foram esvaziados somente após a recidiva clínica. Próximo, por favor. Só para ilustrar, né? Isso é o que a gente recebe no centro cirúrgico quando o paciente chega para se operar para ter submetido a biópsia do linfonodo sentinela. Essa é a linfocintilografia, né? Que mostra esse ponto mais quente na porção de baixo da foto. Mostra o ponto de injeção do primário e os dois pontos na pele, né? Injeção do primário onde localizava o melanoma na pele da paciente. Esses dois pontos mais acima dizem respeito ao melanoma do sentinela em si. Sendo um isso era uma lesão na coxa um marcado na região inguinal e um marcado na pélvica, né? Sendo esse na pélvica um pouco mais fraca a marcação. Próximo, por favor. Então, no centro cirúrgico ao chegar no centro cirúrgico o paciente é submetido à injeção desse corante que é um corante azul, azul patente. Esse corante ele tem a capacidade assim como o tecnes de migrar da pele da área da injeção ou da área da cicatriz onde você injetou até o linfonodo sentinela. Vocês podem perceber que aí nessa foto abaixo do queixo da região mandibular do paciente perdão, não do queixo da região mandibular nós vimos uma marcação na pele, né? Esse ponto da marcação da pele é o que o médico nuclear faz para nos orientar em relação às áreas do linfonodo sentinela, né? Esse ponto é onde ele considera que está localizado o linfonodo sentinela. E tem outro ponto de marcação mais alto também um pouco para a esquerda da foto na região parotídea, né? E essa foto ela é proposital para mostrar a realização desse procedimento na área da cabeça e pescoço, né? Que é uma área muito crítica, né? É uma área crítica pela complexidade da drenagem linfática e pela possibilidade frequente e às vezes necessidade frequente de biopsiar do linfonodo sentinela no interior da parótida, né? O que aí já ocasiona um risco adicional um risco de lesão do nervo facial mas mesmo essas dificuldades não contraindicam a realização do procedimento o procedimento deve ser realizado a despeito dessas dificuldades Próximo, por favor Ainda para ilustrar essa paciente é a paciente que tem um monte de arco aquela linfocentilografia que eu mostrei a vocês então ela tem uma lesão primária na coxa no testamento da coxa e a marcação na pele referente aos linfonodos sentinelas foram identificados na linfocentilografia e a foto mais abaixo mais à direita mostra o linfonodo sentinela azul assim que a gente vê no intraoperatório esse linfonodo azulado no subcutâneo e no caso da região indinal Próximo, por favor Persistiu depois da MSLT1 a polêmica persistiu em relação à realização do linfonodo sentinela e um dos pontos de discussão mais recorrentes era da necessidade de esvaziar os pacientes após o sentinela positivo então sempre tinha dúvida se nós devíamos esvaziar e quem nós devíamos esvaziar após o sentinela positivo esse estudo MSLT2 foi publicado aqui a conclusão de 10 anos o relatório final de 10 anos da MSLT1 desculpa perdão próximo por favor esse relatório de 10 anos o relatório final de 10 anos do MSLT1 confirmou os achados iniciais com aqueles níveis de sobrevida que a gente já mostrou entre 60 contra 40% e aqui a gente chega no que eu estava falando agora há pouco que é a discussão a respeito de quem se deve esvaziar então os pacientes que eram submetidos ao linfonodo sentinela eram de rotina submetidos ao esvaziamento desde que o sentinela fosse positivo e uma grande proporção desses pacientes não tinha mais nenhum linfonodo positivo no esvaziamento então eles eram considerados coloquemos entre aspas eles eram considerados como sendo esvaziados sem necessidade porque os outros os outros linfonodos não sentinela que eram esvaziados em torno de 80% das vezes eram negativos então eles disseram a dúvida de persistir após a realização a publicação do MSLT1 e após a publicação do seu relatório final também em 2014 e em 2016 no meio de 2016 foi publicado esse estudo o DECOG um estudo muito importante considerado como pivotal no tratamento do melanoma que avaliava entre os pacientes com sentinela positiva tentando dar essa resposta quem deveria ser esvaziado e quem não se valeria a pena o esvaziamento então ele dividiu os pacientes em dois grupos um que era esvaziado imediatamente e outro que era seguido com ultrassom o próximo por favor era seguido com ultrassom e era esvaziado somente na ocorrência de doença clínica diagnosticada ou pelo ultrassom ou pelo exame físico então ele conclui dizendo que os resultados não mostraram diferença na sobrevida em pacientes tratados com a complementação da linfodanectomia logo após a biópsia do linfodanectomia ter se mostrado positivo e com o grupo de observação que era aqueles que eram esvaziados somente após a ocorrência do diagnóstico da doença clínica o endpoint primário desse estudo era sobrevida livre de metástase à distância então ele não mostrou nenhuma diferença então ele conclui dizendo que a complementação da linfodanectomia não deve ser recomendada de rotina para pacientes que tenham micrometástases de melanoma de pelo menos ou de até um milímetro de diâmetro ou menor essa ressalva que ele faz é porque é justamente a população dele a população do estudo a maior parte dos pacientes apresentaram o infundador de sentinela com doença de pequeno volume e assim como o MSLT2 que a gente vai ver logo a seguir próximo por favor esse é o MSLT2 foi publicado um ano depois em 2017 ambos apresentam populações bem semilares bem semelhantes e uma coisa que é bem marcante em relação à população desse estudo é o pequeno volume de doença no infundador de sentinela ambos os estudos a maioria dos pacientes apresentam metástases com menos de um milímetro de diâmetro mas isso não é fruto da seleção isso é fruto da realidade em que eles vivem a grande maioria dos pacientes que tem melanoma e que são diagnosticados com metástases no infundador de sentinela na Europa e nos Estados Unidos apresentam metástases menor que um milímetro então isso é a rotina deles é a prática do dia a dia deles esse estudo tinha um desenho parecido tinha um objetivo parecido de comparar os pacientes que foram submetidos a biópsia do infundador de sentinela e a complementação imediata com aqueles que eram seguidos com o trastorno e operados somente em caso de necessidade esse estudo eu pessoalmente considero ele mais polêmico ainda do que o MSLT1 mas ele conclui que a a linfadonectomia de complementação imediata logo após a biópsia do infundador de sentinela ela aumentou a taxa de controle local como é esperado uma vez que o paciente foi submetido ao esvaziamento e proveu também informação prognóstica mas não teve nenhum acréscimo da sobrevida melanoma específica entre esses pacientes que tinham melanoma e metástase do seu infundador de sentinela próximo por favor no fim do ano de 2017 a ASCO e a SSO nos Estados Unidos eles publicaram esse guideline conjunto e ele é a gente pode considerar que é um pouco mais pé no chão um pouco mais próximo da realidade o que nos orienta um pouco mais para a prática do dia a dia e é bem claro quando ele diz na sua conclusão que no caso de um paciente com linfadonectomia de complementação ou a observação cuidadosa são opções para pacientes com doença micrometastática de baixo risco ele ressalta isso de baixo risco com a devida consideração de fatores patológicos para pacientes de risco mais elevado a observação cuidadosa você prescindir da cirurgia ela deve ser considerada somente após uma ampla discussão com o paciente a respeito de todos os riscos e benefícios aqui já é uma coisa bem mais próxima da realidade próximo por favor esses estudos esses últimos estudos o DECOG o MSLT2 2016 e 2017 esse guideline eles mudaram a conduta ele já era um ensejo era uma coisa que vinha sendo ensaiada essa mudança vinha aos pontos sendo ensaiada mas após esses últimos estudos a conduta mudou no sentido de você ser cada vez mais conservador e de observar os pacientes sempre que possível entretanto sempre persistiram questionamentos em relação a essa conduta em especial os que questionam os argumentos seriam que a linfadonectomia de complementação ela pode melhorar ela pode refinar o estadiamento dando mais dados de estadiamento e dando mais informação prognóstica e os defensores da conduta de observação rebatem dizendo que dos pacientes que são submetidos ao esvaziamento você tem pouco a acrescentar em relação a informação prognóstica uma vez que ele já tem informado positivo uma vez que ele teoricamente já teria indicação de fazer tratamento adjuvante em março do ano passado o cirurgião holandês o Von Akoy ele publicou um trabalho ele citou um trabalho no artigo dele em que ele cita em que ele reforça que dos pacientes que são submetidos à linfadonectomia de complementação somente 5% deles 5% dos pacientes tiveram mudança de estadiamento então 95% dos pacientes persistiram com o mesmo estadiamento a despeito da realização do procedimento ele considera isso como sendo dado a favor de você não realizar o esvaziamento de complementação aqueles que advogam o melhor controle local com a linfadonectomia subsequente após a realização do linfomito sentinela estão certos porque é isso que mostra o estudo os estudos mostram que quem é esvaziado logo após a biópsia do linfomito sentinela positiva eles tem o melhor controle local entretanto a contraparte o argumento que vem de lá pra cá a réplica é que o fato do paciente recidivar na base linfomital durante um segmento cuidadoso ele não ele não traduz perda de controle local uma vez que ele pode ser facilmente resgatado e o paciente pode ser encaminhado para o tratamento adjuvante outra crítica seria a pouca representatividade de pacientes com maior volume de doença no linfomito sentinela a população desses estudos é a grande maioria formada por pacientes com pouco volume de doença até um milímetro de diâmetro nas suas metástases nosso serviço por exemplo tem um Breslo médio de 3 milímetros um pouco mais de 3 milímetros enquanto que nos estudos da Europa nos Estados Unidos geralmente o Breslo é de 0,6 o Breslo médio e o tamanho das metástases também é certamente se a gente espera que seja diferente a positividade do nosso linfomito sentinela não é os 20% que a literatura mostra que os estudos mostram nossa positividade é mais perto de 35% então são outras realidades entretanto a réplica dos defensores da conduta expectante é de que esses pacientes que tem maior volume de doença do linfomito sentinela não se beneficiam com esvaziamento e sim com tratamento sistêmico uma vez que eles teriam um risco muito elevado de já ter doença sistêmica no ato da cirurgia quando tem um linfomito sentinela com grande volume de doença entretanto apesar de ser um argumento racional nós não temos estudos para provar isso e os estudos que foram publicados não conseguiam formar subgrupos que mostrassem benefícios dessa abordagem mais agressiva de operar de princípio entretanto ainda leva muito questionamento como era de se esperar próximo por favor então o que a gente conversou até agora o que conversamos até agora foi a respeito do paciente que tinha linfomito clinicamente normais que foi a doença detectada somente na biópsia do linfomito sentinela a doença clinicamente oculta o paciente que se apresenta com o linfomito clinicamente aparente que já a apresentação ao exame inicial tem metástases linfonodais a conduta já muda já é diferente a linfodanectomia terapêutica seria a conduta de escolha para esses pacientes que se apresentam após um estadiamento adequado e uma vez tendo somente doença loco-regional a linfodanectomia terapêutica é a conduta de escolha para esses pacientes e ela permite em alguns casos sobrevidas a longo prazo livres de doença a longo prazo a literatura cita trabalhos de 20 a 40 até se aproximando de 50% de sobrevida em 10 anos desses pacientes sendo que o número de linfonodos comprometidos tem muita importância tem uma importância prognóstica importante grande nesses pacientes pois os pacientes que tem somente um linfonodo comprometido se aproximam de quase 50% de sobrevida nesse período então o número de linfonodos comprometidos também é importante e ressaltando que a linfodanectomia realizada nesses pacientes ela deve ser uma linfodanectomia completa não pode ser só o sampling nem pode ser a linfodanectomia parcial tem que ser a linfodanectomia regional completa se for na axila os três níveis se for no pescoço radical modificado se for na região inguinal a linfodanectomia radical inguinal aos moldes clássicos como a técnica foi descrita então somente sempre a linfodanectomia parcial não são suficientes e uma colocação recorrente nos estudos está relacionada sempre à morbidade desse procedimento os estudos sempre citam que é um procedimento muito mórbido que compromete muito a qualidade de vida dos pacientes especificamente quando se fala de região inguinal de linfodanectomia inguinal isso não corresponde muito à nossa prática a gente sabe que estudo é estudo ciência é ciência e está dito lá mas assim os seus critérios de avaliação talvez influenciem nessa resposta nessa avaliação nesse feedback que você tem dos pacientes a gente sabe que tem morbidade especificamente principalmente na região inguinal mas a gente não vê tanta morbidade limitante que comprometa tanta qualidade de vida dos pacientes os estudos citam de 30% de linfodema 35% 25% de linfodema e na prática a gente não costuma muito ver um linfodema limitante se você considerar um linfodema pequeno tudo bem mas um linfodema pequeno compromete pouco influencia pouco a qualidade de vida do paciente próximo por favor finalizando nós podemos concluir que o linfodema do sentinela ele é fundamental para o estadiamento adequado e para a condução do paciente que ele fornece informações prognósticas diferentes é importante e pode indicar ou não a realização de tratamentos adjuvantes a linfodema de complementação parece não trazer informações adicionais para o estadiamento e não melhora a sobrevida a sobrevida global a linfodenectomia de complementação para aqueles que recidivam na base linfododal é o padrão aqueles que durante o segmento apresentam recidiva o segmento feito com exame físico e ultrassom a cada 4 meses os primeiros 2 anos devem ser submetidos a essa linfodenectomia de complementação e a linfodenectomia terapêutica é tratamento de escolha para aqueles que apresentam doença clinicamente aparente ao diagnóstico próximo por favor obrigado pelo tempo disponível pessoal queria passar a palavra para o doutor Alberto que vai dar seguimento ao nosso webinar obrigado quando me convidaram para fazer está ouvindo? sim quando me convidaram para fazer parte dessa discussão eu pensei logo alguém está chateado comigo porque falar sobre update sarcoma é meio que o 13º trabalho de Hércules mesmo por quê? nós sabemos que o sarcoma apesar de ter esse nome é uma família de tumores são pelo menos 40 tumores diferentes e cada um deles tem um comportamento diferente e acomete uma população diferente e se tratam de forma diferentes sendo alguns deles responsíveis a quimioterapia alguns deles refratários a quimioterapia por natureza alguns deles são considerados doenças sistêmicas como os tumores da família dos dos do 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 sarcoma alguns tem comportamento mais indolente como um gixi de baixo grau então é muito difícil falar sobre isso e quanto ao tratamento que a gente tem de sarcoma desde o início até hoje em dia a gente consegue pôr em praticamente uma tela que foi o que eu fiz aqui as drogas que a gente usa no sarcoma se você prestar atenção nessas três primeiras bota-se até a quarta quinta a gente vai usar essas drogas que são as mesmas que a gente usava 30 anos atrás quando os sarcomas começaram a ser tratados com quimioterapia e a gente usa até hoje por falta de alguma coisa melhor ou porque e também porque elas têm uma atividade boa mas como são vovôs na oncologia trazem uma toxicidade bem importante os antracíclicos são considerados a classe mais importante de tratamento é a base do tratamento dos sarcomas tanto os ósseos quando o sarcoma como os não ósseos é a droga mais ativa quando o tumor é responsivo à quimioterapia e ela pode ser usada em monoterapia ou junto com a infosfamida sendo a combinação mais indicada em neo e adjuvância e a maioria dos tumores dos estudos desculpa dos estudos que envolvem que estudam resposta à sarcoma usam a doxorubicina como o braço comparador pra você notar que até hoje mais de 20 anos atrás 30 anos atrás quando ela se tornou a droga de escolha até hoje não apareceu nada pra substituí-la a gente teve dois últimos avanços relativamente recentes um deles foi o Palette Trial que foi um estudo que pegou pacientes com sarcomas aí eu digo de novo vários tipos de sarcomas mas não podia ser o liposarcoma e nem os tumores da família de Iul em ocorrer sarcoma que são por natureza refratários ao tratamento ou osteosarcoma e randomizaram um dois para um vasopanib versus placebo em pacientes pré-tratados aos quais o tratamento de suporte seria a indicação e se viu o que aumentou a sobrevida livre de progressão desses pacientes em quase três vezes agora esse impacto é muito pequeno e um pequeno aumento modesto não estatisticamente significativo na sobrevida global mas com base nesse estudo no palete o vasopanib foi aprovado no tratamento do sarcomas após falha a pelo menos uma linha de quimioterapia como eu disse um dos últimos avanços apareceu o mais recente que foi o Olaratumab foi publicado um estudo fase 1A2 em junho de 2016 em pacientes sem quimioterapia prévia isso era uma novidade pacientes que eram virgens de tratamento para serem randomizados um para um para tratamento com doxorubicina isolado como braço comparador versus doxorubicina ou laratumável e o endpoint primário era a sobrevida livre de progressão o que você viu a sobrevida livre de progressão bateu na trave a taxa de resposta aumentou embora não de forma considerável e a sobrevida global foi uma grande surpresa a gente quase dobrou a sobrevida global isso chamou a atenção de muita gente porque não se vê 26 meses como mediana de sobrevida global de pacientes com sarcomas metastáticos com base nisso o laratumab foi aprovado uma aprovação acelerada pelo FDA e pelo EMA condicional a um estudo fase 3 que foi o Announce Triumph foi publicado em janeiro de dezembro de 18 janeiro de 2019 mais ou menos que era o fase 3 do estudo com o mesmo desenho só que um para um doxololaratumab vestox monoterapia e o que é que se viu sobrevida global exatamente igual e a sobrevida livre de progressão até um pouco pior no braço do estudo taxa de resposta também pior então esse foi um caso bem clássico de uma droga que pareceu que ia mudar o tratamento de sarcoma de partes moles metastáticos mas em pouco tempo veio a ser enterrada na ASCO do ano passado então na ASCO de 2020 como o Irapuan disse se eu tivesse ido para lá eu dizia que eu tinha entrado em todas as salas procurando a novidade de sarcoma como todo mundo sabe que ninguém foi para lá porque a ASCO foi online procurei dentro dos arquivos e encontrei três estudos não vou dizer três estudos de impacto mas três estudos que simplesmente mostram o que a gente já sabe até para a gente saber que para a gente perceber que a gente apesar de estar atrasado na nossa conduta a gente ainda está atualizado dentro do que existe o primeiro estudo foi esse estudo comparando dois protocolos para o sarcoma de Ewing para os tumores da família de sarcoma de Ewing os europeus costumam usar muito o protocolo VIDE e os americanos usam o protocolo CAVE alternando com o IFVP e nunca tinha havido um estudo comparativo entre os dois para ver se algum deles é superior ao outro se algum deles é menos tóxico então foi feito esse foi esse o racional para fazer o Ewing 2012 trial não era para pré-definir a possibilidade de um deles ser superior mas para avaliar pegou pacientes com doença localizada incluindo linfonodos regionais isso é muito raro em sarcoma metástases pleuro-pulmonares e posteriormente aceitou também pacientes com outro tipo de metástase que a gente sabe que os pacientes que tem metástase além dos pulmões tem uma expectativa de vida menor e randomizou para fazer o tratamento com VAID depois disso eles faziam a cirurgia e eram randomizados para receber ou VAC ou Bussofan como é o Falam ou VAI versus o esquema que a gente usa hoje em dia no hospital por exemplo que é o CAF alternando com ifo VP o que é que ele viu o tempo livre de progressão era o o endpoint primário e os secundários mais importantes eram a sobrevida global e os eventos adversos aqui a gente tem rapidamente os baseline as características demográficas do estudo mostrando que o estudo foi bem balanceado mostrando também como sarcoma é realmente muito mais frequente em crianças e adolescentes do que em adultos mais ou menos 40% dos pacientes tinham menos de 14 anos ou seja pacientes pediátricos e nos eventos adversos a gente nota uma uma correlação bem compatível à primeira vista né só que um pequeno aumento de toxicidade grau 3 4 no VIDE no VAID versus o CAV com o IFO e topozidio com CAV com o IFO topozidio com a taxa de neutropinia febril no VAID de 73% não que o CAV com o IFO VP fique um pouco atrás fique muito atrás 57% mais da metade dos pacientes apresenta toxicidade hematológica com risco de vida mas o VAID mostrou 6% 6 mortes relacionadas ao tratamento contra nenhum do CAV com IFO topozidio e houve uma discreta melhora na progressão livre de doença e na sobrevida global do CAV IFO VP versus o VAID e esse benefício ele era visto em todos os subgrupos de pacientes independente de ser doença localizada ou apenas pulmonar ou doença metastática então o que foi visto com esse estudo pela primeira vez se comparou os dois protocolos americano versus europeu o americano parece ser um pouco superior e uma toxicidade realmente bem inferior mas pelo menos tendendo a torná-los como principal protocolo de escolha isso não vai mudar em nada a nossa conduta porque é o que a gente já usa o nosso um segundo um segundo estudo é novamente pegando o esquema padrão de tratamento neoadjuvante que é a doxorubicina com infosfamida versus genstabina e docitaxel que é um protocolo um pouco mais novo que a gente costuma usar bastante em segunda linha com taxas de respostas interessantes e uma toxicidade tirando a medula uma toxicidade razoável foi um estudo japonês que tem como premissa de que de que o tratamento neoadjuvante com ifo e doxo ele é o padrão hoje no mundo inteiro você pode trocar por app também como os europeus gostam de fazer independente do subtipo isso aqui é um estudo que foi publicado na ASP em 2019 mostrando que eles pegaram pacientes com sarcomas partes móveis de histologias diferentes fizeram o tratamento neoadjuvante de acordo com a histologia e compararam com o doxo e fosfamida de forma horizontal para todos eles realmente você vê que doxo e fosfamida é superior ao tratamento direcionado por histologia já confirmando que a gente sabia que esse era o tratamento padrão é o gold standard para sarcomas de alto risco e esse estudo fase 2 3 randomizou pacientes para fazer quimioterapia neoadjuvante com doxo e ifo versus gencidabina e dostaxel dessa vez esperando o que? que o gencidabina e dostaxel fosse pelo menos não inferior ao doxo com ifo e a gente já sabia pela experiência própria que ele tenderia a ser menos tóxico pacientes com sarcomas de partes moles T2BN0 ou qualquer tipo com N1 pacientes de grau 2 ou 3 ou seja pacientes com tumores de alto risco de recidiva de extremidades ou tronco e incluindo vários pacientes como a gente pega inclusive tumor da bainha do nervo periférico rabdomil sarcoma que geralmente eles não colocam nesses estudos o braço controle era doxo e ifo e o braço do estudo era gencidabina e dostaxel foram randomizados um para um eles faziam 3 ciclos neoadjuvantes a cirurgia e depois 2 ciclos você vê que a dose de ifo era uma dose boa 10 gramas por metro quadrado para um adulto é bastante e a dose de gencidabina era até um pouco maior do que o que a gente vê na maioria dos protocolos que faz de 675 a 900 miligramas por metro quadrado mandei um ID8 o endiponte primário no fase 2 era o primeiro a proporção de pacientes que completavam o tratamento que em sarcoma é relativamente comum você pegar pacientes que não conseguem fazer o curso do tratamento inteiro e os que conseguiam também sem progredir a doença ao longo desses 3 cursos diferente do padrão que a gente faz que são 5 e a melhor resposta global e no fase 3 era a sobrevida global o ACRU foi concluído em setembro de 2018 a análise interina foi feita a análise interina a segunda foi feita em dezembro de 2019 características demográficas mostrando as histologias dos tumores e a resposta patológica a resposta histológica de acordo com os estudos taxa de resposta realmente pequena pelo RECIS a gente vai ver um estudo lá na frente que fala um pouco sobre isso 77% dos pacientes com doxo e ifo conseguiram fazer os 3 ciclos sem progredir a doença versus 72% dos pacientes com genestabino e dostaxel agora o tempo para progressão de doença foi o que fez com que esse estudo fosse suspenso precocemente foi proibitivo mostrando que pela análise pela análise interina e pelo protocolo não havia a comprovação de não inferioridade pelo contrário dostaxel genestabina era inferior a doxorbicina e fosfamida nesse cenário de neoadjuvância esse estudo não atingiu o hazard ratio de 1.61 que era o que ele tinha especificado para não inferioridade e foi terminado precocemente apesar das toxicidades serem menores então é uma conclusão no protocolo de genestabina com dostaxel a não inferioridade em relação a doxo e ifo não pôde ser confirmado o estudo foi terminado precocemente e a doxorbicina com infosfamida ou o seu equivalente europeu de epirubicina com infosfamida persiste ainda em 2020 como tratamento estándar de neoadjuvância em pacientes com sarcoma de partes moles de extremidade de tronco então a gente não consegue encontrar mais nada na quimioterapia ó qual é a bola da vez agora em imunoterapia então já teve alguns estudos de imunoterapia em sarcoma de partes moles e mostrava algumas respostas interessantes nos pacientes com sarcoma pleumófico indiferenciado que o antigo fibristocitoma se chamava ou o liposarcoma desdiferenciado então esse estudo tendo como base taxas de resposta de 16 a 40% para a terapia anti-PD-1 e anti-CTLA-4 para essas duas doenças eles resolveram fazer um estudo pequeno fase 2 onde eles randomizaram os pacientes em 4 braços todos eles iriam receber tratamento com imunoterapia os pacientes com sarcoma indiferenciado pleumófico indiferenciado poderia receber também radioterapia no caso dos pacientes com tumores de extremidade o objetivo primário do estudo era avaliar a taxa de resposta patológica nesses pacientes o secundário era avaliar a taxa de resposta pelo RECIS e a sobrevida livre de doença em 12 a 24 meses o que a gente viu nesse estudo da mesma forma que se vê com uma frequência grande no tratamento quimiotarápico existe uma não relação uma falta de correlação da resposta patológica com a resposta pelo RECIS no caso do paciente dos pacientes com liposarcoma diferenciado na realidade a taxa de resposta foi bem pequena mas dos pacientes com sacomope biomófico indiferenciado que é um tumor bastante agressivo você vê que os pacientes que tinham tumor viável essa parte vermelhinha aqui era a minoria e quando tinha apenas um deles teve uma falha em ter uma grande resposta ao tratamento a gente vê melhor nesse nesse braço e tanto teve a atividade no braço que fez nivolumabe com radioterapia como ipilimumabe e nivolumabe com radioterapia já esse benefício não foi visto de forma tão importante na realidade vamos dizer até foi frustrante no liposarcoma desdiferenciado de acordo com o RECIS a gente nota a falta dessa correlação pacientes aqui é um paciente que quanto mais para a esquerda dessa curva pacientes que tem menos tumor viável após o tratamento quanto mais a direita pacientes que tem mais tumor viável ao tratamento e na parte de cima os pacientes que tiveram aumento da lesão ou diminuição a gente vê que tem pacientes que tiveram aumento do volume de doença mas na realidade teve menos de 5% de tumor viável tem pacientes que tiveram redução pequena com resposta patológica completa pacientes que na realidade nem tinham critério de RECIS para resposta por que que isso acontece a gente sabe que nos sarcomas de partes moles você tem que diferenciar a sua forma de avaliar a resposta no tumor primário do paciente que tem tumor metastático por que? no tumor primário além das células mesenquimais do sarcoma você tem estroma você tem muita desmoplasia o crescimento do estroma associado a neoplasia você tem necrose tem hemorragia essas alterações não vão reduzir quando você tiver uma resposta patológica boa com 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 seu tratamento não adjuvante pode ser quimioterapia ou imunoterapia então você pode ter pacientes que aparentemente tem resposta muito ruim pacientes isso no osteotarcoma é bem bem frequente você pega pacientes com uma lesão muito grande no joelho você faz a quimioterapia a lesão recalcifica aquele tumor que era macio muito hiperimiado por o neoformação vascular ele vai ficando cada vez mais frio e mais endurecido e quando você opera o paciente muitas vezes você tem ovos 4 agora redução pela imagem você teve muito pouco isso é uma casca de banana para quem não tem o costume de tratar sarcoma achar que o paciente não está respondendo quando na realidade ele pode estar até tendo uma resposta fantástica os autocâmeres desses pacientes não não teve um apesar de alguns pacientes terem uma resposta muito boa os autocâmeres não foram tão bons dos pacientes com liposarcoma desdiferenciado de 14 5 já tinham recorrido com doença metastática ou localmente os pacientes com liposarcoma pleomófico indiferenciado de 9 3 já tinham recorrido isso no follow up de até 23 meses a mediana nesse caso é o último de 16 meses então não é muito diferente do que a gente vê então o que a gente sabe em relação à imunoterapia ela tem alguma atividade a gente não sabe para que serve tanto essa atividade a gente não sabe quanto ela vai impactar em sobrevida ainda não tem nenhum dado importante sobre isso a toxicidade com hipo hipo e nivo é maior do que quando você faz o nivolumab isoladamente as toxicidades imunomediadas podem ser graves e no caso dos pacientes tem que estar atento a falta de correlação como assim nos tumores nos tratamentos quimioterapia de avaliação de resposta por resiste com a patológica completa ou com a resposta patológica para 2021 é só continuar procurando se aspo existir eu vou para lá vou procurar de sala em sala ver se eu acho mais alguma coisa na realidade o que a gente o que eu mostrei aqui é que o que eu faço desde o final da residência 20 anos atrás até hoje não mudou exatamente nada talvez tenha mudado mais um pouco a seleção melhor dos pacientes e a gente selecionar saber que os sarcomas eles são uma família de tumores não botar todo mundo no mesmo saco cada tipo de sarcoma tem seu tratamento ideal na primeira linha ele é mais ou menos padronizado mas na segunda a histologia deve direcionar melhor o seu tratamento mas nessa asco 2020 se não tivesse acontecido para sarcoma a conduta seria exatamente a mesma vamos continuar procurando boa noite boa noite a todos vou passar agora para o João Paulo desculpa boa noite a todos nós vamos falar agora sobre os estudos de melanoma apresentados na ASCO de 2020 vamos falar aqui de quatro abstracts são dois estudos os dois primeiros estudos são fase 2 depois nós temos um outro estudo fase 2 com uma dose mais baixa de pirinomab e associado a fibromizumab e o terceiro é um estudo fase 1 não é comum a gente falar de um estudo fase 1 até como a Alberto citou anteriormente no estudo de sarcoma mas é para uma doença mais rara que é o melanoma de mucosa bem o primeiro estudo nós vamos apresentar é o Prado que é um estudo de fase 2 de resposta personalizada direcionada à cirurgia e terapia adjuvante após terapia neoadjuvante com ipilimumab inovolumab em pacientes com melanoma estágio 3 ressecáveis importante lembrar que os pacientes com estágio 3 de melanoma tem resultados ruins na época em que não havia tratamento sistêmico eficaz na época por exemplo quando se faz bastante interferon você tinha uma sobrevida variando entre os estudos de 30 a 60% mas mesmo agora com as novas drogas no caso com combinação combo de teclariz com a fenil e o tramitinib ou com os antipedeum especificamente aí descrito nivolumab de 60% sem recorrência esse estudo é um estudo interessante fazendo uma introdução ao trabalho que eu vou apresentar que é o opacinneo que o que ele fez ele era um estudo que tinha 3 braços esses 3 braços ele tinha um braço que era o braço padrão que era o braço com ipilimumab nivolumab só que o ipilimumab na dose de 3mg e o ipilimumab e o nivolumab na dose de 1mg o outro braço tinha o ipilimumab na dose de 1mg e o nivolumab e o terceiro braço era um braço que ele fazia uma terapia sequencial que era dois ciclos de ipilimumab e seguido de dois ciclos de nivolumab então a ideia desse trabalho era fazer dois ciclos de imunoterapia neoadjuvante operava e aí via resposta patológica o que é muito importante desse estudo é que a toxicidade do esquema ipilimumab 1 nivo 3 em tese foi menor do que o tratamento padrão que é ipilimumab 3 nivo 1 você tem no tratamento padrão que é o ip3 nivo 1 40% toxicidade e uma resposta patológica de 80% e o contrário que é ip1 nivo 3 20% toxicidade e a resposta patológica é bem semelhante ao esquema padrão no caso o braço C teve mais toxicidade do que os outros dois então não foi interessante a recorrência livre de progressão nesse estudo depois de um seguimento de dois anos foi bem satisfatória e no lado direito vocês podem ver que os pacientes que tiveram resposta tiveram uma sobrevida de progressão bastante elevada então de 96% em dois anos comparado a 35% dos pacientes que não tiveram resposta derivado também desse estudo é o seguinte a resposta patológica no linfonodo índex que é o maior linfonodo ele representa toda a área da cadeia linfonodal ou daquela região então em tese se você tem resposta naquele linfonodo índex você vai ter na bacia completa ao contrário quando você não tem resposta você não teria na bacia também o estudo Prado ele recrutou pacientes com melanoma estágio 3B e C de novo recorrente e aí ele fazia dois ciclos pacientes eram tratados com dois ciclos de nivolumab 1mg e nivolumab 3mg fazia a recepção do linfonodo índex aqueles que tinham resposta patológica completa ou quase completa menos de 10% de tumor viável não faziam alifadenectomia e ficavam seguindo com os exames até como dos estudos baseados nos estudos inclusive que o Irapuan falou no início aqueles que tinham resposta parcial patológica quer dizer entre 10% e 50% de tumor viável faziam alifadenectomia completa total e seguiam depois iam seguindo normalmente com os exames aqueles que não tinham resposta ou não tinham resposta quer dizer mais de 50% de tumor viável fazia a recepção linfonodal completa e aí ele continuava a fazer o tratamento adjuvante ou punir volumar a cada 4 semanas ou da brafenip para metinip para aqueles pacientes que tinham berato positivo e podiam ou não fazer radioterapia então qual era o antiponte primário resposta patológica recorrência livre de sobrevida livre de recorrência nos pacientes com resposta patológica completa ou quase patológica no linfonodo índex e naqueles que não realizaram alifadenectomia a recorrência sobrevida recorrência em pacientes que não tinham resposta e que subsequentemente foram tratados com terapia adjuvante outros endpoints que são secundários a resposta radiológica toxicidade e eventos adversos associados à cirurgia bem como qualidade de vida então aqui são esses pacientes que foram incluídos 99 pacientes a maioria homens e com relação aos linfonodos você vê baseado em PET-CT em torno de 60% com linfonodo 30% com 2 a 3 linfonodos e próximo de 10% 9% pacientes tinham mais de 3 linfonodos 20% tinham doença ulcerada e metade dos pacientes tinham mutação do berrado a resposta patológica foi bem interessante então 70% de resposta sendo que 50% de resposta patológica completa e 11% de resposta quase completa resposta parcial em 10% e 21% de pacientes não tiveram resposta importante salientar que tem aqui 7% de pacientes com metástase à distância são os pacientes que não conseguiram passar para a segunda etapa eles fizeram os dois ciclos um ou dois ciclos e aí quando foi se avaliar eles tinham progredido à distância então não continuaram o tratamento com relação à resposta radiológica vocês percebem que a resposta radiológica ela é menor do que a resposta patológica então não significa que você ter na imagem uma resposta de uma doença estável por exemplo uma resposta parcial não significa que não possa haver uma resposta completa ali então radiologicamente você tem uma resposta de 45% uma resposta completa de 14% parcial de 31% doença estável de 38% e 13% dos pacientes progredidos os eventos adversos estão mais ou menos de acordo com o que a gente vê com esse tratamento com os tratamentos de imunoterapia seria em torno grau 3 ou grau 4 de 22% lembrando que essa é a combinação com o tratamento baseado naquele estudo do Opacinel com relação aos eventos adversos relacionados a cirurgia o que é interessante salientar e como foi a doutora mais agressiva digamos tiveram mais efeitos colaterais então 81% versus 41% sendo que grau 3 você ia ter em torno de 20% dos pacientes que fizeram a linfonectonia mais agressiva comparado àquele que só tirou o linfono do índex e a qualidade de vida em tese foi melhor naqueles que não realizaram e os sintomas naqueles pacientes que não realizaram linfonectonia o tratamento confirma a alta resposta patológica e a segurança do protocolo que foi feito no Opacinel no estudo anterior que aí pediu um nível de 3 uma resposta patológica de 70% 22% de toxicidade grau 3 ou grau 4 que é a toxicidade mais importante nas primeiras 12 semanas e salientar que a resposta radiológica ela subestima a resposta patológica em 60% dos pacientes não foi feita a linfonectonia total e com relação à questão do linfonodo a cirurgia do linfonodo do índex não operar a bacia toda ela diminuiu a morbidade então os eventos adversos relacionados à cirurgia em 40% dos pacientes que só tiveram a linfonectonia do linfonodo índice na verdade do sentinelo em cascas né versus aqueles com 80% que realizaram toda a retirada de linfonosa da região bem os próximos dados desse estudo nós estamos esperando para ESMO de 2020 tá então realmente um estudo bem promissor interessante o estudo é um estudo de fase 2 que vê a necessidade de você fazer mais de duas doses de ipilimumab e nivolumab em pacientes com tumor irressecada né ou metastático por que disso porque quando você faz o tratamento padrão né que é o nivolumab e ipilimumab o IP de 3 e o nível de 1 você tem uma taxa de resposta elevada melhor nossa sobrevivência nossa sobrevivência mas as custas de toxicidade grau 3 e 4 que dependendo do estudo pode chegar até próximo de 60% e o padrão são quatro doses você fazer quatro doses de ip3 nível 1 seguido de manutenção com o ente PDU no caso o nivolumab na dose padrão e não se sabe quantas doses de ipnivo são necessárias para você manter essa eficácia e essa resposta imune será que são mesmo quatro doses é esse o número mágico então esse estudo deve tentar responder essa pergunta bem com relação ao estudo ele fez duas doses do tratamento padrão na semana 6 fazia uma avaliação naqueles que não tinham crescimento mantinha depois só com o nivolumab e naqueles que tinham crescimento acima de 4% podia fazer mais duas doses de nivolumab e ipilimumab e se tivesse mais crescimento mais ipnivo poderia ser permitido além de 12 semanas o objetivo primário era a resposta objetiva na semana 12 secundária resposta na semana 6 melhor resposta segurança sobre progressão sobre vida global eles avariaram também biomarcadores imunológicos aqui são as características dos pacientes você vê que os pacientes a maioria dois terços de homem terço de mulheres tem paciente com melanoma cutâneo melanoma de mucosa acral uveal também a maioria dos pacientes em estágio 4 o que é que ele encontrou depois de duas doses de ipnivo 68% dos pacientes não tiveram crescimento e 32% tiveram crescimento de das lesões desses né que são 19 de 60 nenhum paciente teve uma resposta subsequente quando avaliado por resiste então o que é interessante se você ver né de uma forma geral a resposta total na semana 6 foi em torno de 35% na semana 12 de 48% e a melhor resposta né no decorrer do tempo chegou a 57% na semana 6 que é no início você vai ter mais o que? resposta parcial instável e quando vai para a semana 12 aumenta a quantidade de respostas aparecem as respostas completas aumenta as respostas parciais diminui a resposta estável né que prova vai ou para a parcial ou para a progressão com relação sobre progressão não foi alcançada né a mediana sobrevida global também não foi alcançada né a mediana e a duração da resposta também não foi encontrada no follow up de 22 meses 100% dos pacientes tiveram algum evento adverso 57% tiveram toxicidade grau 3 ou 4 lembrar um pouco dos eventos adversos do estudo anterior no estudo anterior no caso era para uma neoadjuvância com a dose de ipilimumab menor e de volumab maior toxicidade em tese foi menor então esse aqui está de acordo com a toxicidade do tratamento padrão próximo de 60% e 3 pacientes faleceram de toxicidade né um paciente recebeu 3 doses desenvolveu essência adrenal morreu né faleceu e 2 pacientes receberam apenas uma dose faleceram de miocardite imunológica né o que é importante desse estudo é o seguinte o que que ele percebeu na semana depois de uma ou duas doses né você não percebe que há um incremento da resposta imunológica quando você avalia as células mesmo né então é abre a hipótese de que talvez não seja necessário mais do que duas doses de hipnível né tendo em vista a toxicidade desse esquema uma eficácia de hipnível parece se mostrar direcionada por pelo menos duas doses agora análises adicionais são necessárias para ver o que seria mais interessante né quatro doses ou duas doses mesmo apesar dos números baixos né o crescimento tumoral na semana 6 teve uma resposta por resiste e estudos maiores são necessários para avaliar isso e isso essas respostas né elas podem se correlacionar com a com essa questão do ativação imunológica que já pode acontecer após a primeira dose ou após a segunda dose o terceiro estudo é um estudo em que ele avalia hipilimumab em baixa dose com tembrolizumab né que é um outro antipedeum semelhante ao nivolumab do ponto de vista de de classe imediatamente após progressão com o anticorpo com o antipedeum em melanoma é o estudo de fase 2 então o que nós temos aqui do racional né as opções para quem progride com o antipedeum são limitadas o estudo Keynote o 006 é pós-tembro ele avaliou hipilimumab teve uma uma taxa de resposta de 15% e uma sobrevida mediante de 13 13 meses e você fazer um hip né em segunda linha você vai ter mais ou menos em torno dessa resposta em torno aí de 15 17% quando você faz front line ou quando você faz em segunda linha hip 3mg com o antipedeum ele melhora os resultados mas aumenta a toxicidade como inclusive nós citamos anteriormente né o Checkmate 067 ele teve 59% toxicidade com o combo de antipedeum e CTLA4 vezes 23% de toxicidade quando você faz o antipedeum apenas e as respostas com as baixas doses de hip podem ser mantidas com menos toxicidade do que quando você faz 3mg né você fazendo 1mg no lugar de fazer 3mg o Keynote 029 teve mais de grau 3 de efeitos adversos imunes em 5% com o Pembro e hipilimumab e hip na dose de 1mg e um efeito uma atividade antitumoral foi efetiva e o Checkmate 511 a toxicidade de grau 3 foi 34% quando você fazia hip de 1mg versus 48% quando você fazia hip 3mg em combinação com o nivomumab com esse estudo eram pacientes com melanoma metastática que tinha que progredir com o antipedeum quer seja como primeira linha ou dentro de 6 meses de tratamento adjuvante e poderia ter feito um tratamento com o Peraf antes pacientes foram excluídos com melanoma de UV tinha que ter um bom performance e pacientes com o sistema nervoso central poderia ser permitidos no estudo inclusive no estudo então o paciente os pacientes eram submetidos a um tratamento com pembrolizumab 200mg que é a dose padrão a cada 3 semanas e o ipinilumab na dose reduzida de 1mg por quilo também a cada 3 semanas o endpoint primário era a resposta imunológica pelo VESIST secundário segurança sobre a progressão sobre o global e biomarcadores com relação às características dos pacientes em torno de 20% haviam progredido com o antipedeum adjuvante tinha pacientes inclusive em torno de 10% de pacientes com história de metástase cerebral em torno de 24% 25% com doença em fígado e havia a maioria dos pacientes era melanoma cutânea mas você tinha também melanoma acral e melanoma de mucose a melhor resposta que nós tivemos aqui foi em torno de 27% em uma duração de resposta de 18 meses então realmente bem interessante esse dado se você faz um antipedeum e o paciente progredir você tem uma resposta bem interessante com essa combinação sobre a progressão em torno de 5 meses sobre a vida global em torno de 24 meses nesse estudo e a toxicidade de grau 3 ou igual a 4 em torno de 27% lembre-se que nos estudos anteriores nós falamos quando você faz o tratamento padrão isso pode chegar próximo de 60% então uma toxicidade em tese reduzida todos os subgrupos tiveram resposta tanto aqueles com doença hepática ou sistema nervoso que tinham progredido com antipedeum pacientes com melanoma não cutânea com LDH elevado com T-RAF positivo ou negativo e mesmo os pacientes com PD-L1 positivo ou negativo uma coisa que é interessante é que os pacientes com PD-L1 negativo parecem ter se beneficiado com a maior resposta do que aqueles com PD-L1 positivos então esse é um estudo prospectivo que avalia o antipedeum o pembrolizumab com o ipidimumab com o antipedeumab demonstrando atividade intumoral e uma boa tolerância em pacientes que progrediram com o antipedeum a combinação de pembrolizumab com o ipid de baixa dose gerou uma resposta pelo resiste imune de 27% maior do que o controle de 15% histórico com o ipidimumab apenas a toxicidade grau 3 e grau 4 ficou em 27% isso foi favorável isso é comparativamente favorável ao tratamento padrão que fica em torno de 60% e o pembrolizumab em baixa dose pode ser efetivo e mesmo em tumores não inflamados esse é o último estudo é um estudo para um tumor mais raro que é o melanoma de mucosa que em geral nós fazemos um tratamento padrão o mesmo que se faz para a doença melanoma cutânea mas na verdade são doenças em tese com drivers genéticos diferentes esse é um estudo chinês em que ele vê sobrevida global e a análise biomarcador no estudo fase 1 que na verdade é um estudo para ver dose e toxicidade do polipalimab que é um antipd1 utilizado lá na Ásia com o axetinib que é um inibidor de tirosina quinase que utilizamos inclusive em primeira linha de câncer renal avançado um inibidor de um tratamento imune com um anti um TKI o melanoma de mucosa ele é raro é um torno de 1% dos melanomas na população branca ocidental agora nos asiáticos ele pode chegar a 22 a 25% dos casos de melanoma então realmente é bem avançado bem rápido o dado e sobrevida global em tese é menos de 12 meses em torno de 12 meses ele é resistente à imunoterapia e o quenote o 5-1 que utilizou pembrolizumabe demonstrou uma resposta em torno de 3% estudos prévios os clínicos demonstraram que o VEGF que é o fator de crescimento do endotelio vascular ele tem níveis expressos em pacientes com ele tem resultados pobres em pacientes com melanoma de mucosa então em tese ele estaria expresso nesses pacientes e poderia ser um ponto para tratamento e o toripalimabe como eu falei é um antipD1 então é um estudo braço único um B para avaliar a segurança e eficácia de axitinib em combinação com toripalimabe em pacientes com melanoma de mucosa avançada o endpoint primário foi toxicidade dos limitantes e os secundários foram evitar diversos farmacocinética resposta e sobrevida progressão sobre global etc O estudo começou com toripalimabe 1mg por quilo e o axitinib 5mg isso foi o primeiro grupo a praticar o escalonamento de dose e na parte B você teve toripalimabe de 1 aumentou para 3mg e o axitinib 5mg A combinação de toripalimabe e axitinib foi bem tolerada não teve uma dose toxinária limitante pela dose e foi observado nos primeiros 6 pacientes que fizeram análise do escalonamento de dose então foi bem tolerado O axitinib não teve uma aparente alteração digamos no parâmetro farmacocinético do toripalimabe quando comparado a monoterapia com toripalimabe e 32 ou 97% dos pacientes tiveram eventos adversos a maioria grau 1 ou grau 2 e grau 3 foi em torno de 39% dos pacientes de resposta lembrando que como eu falei aquele estudo com o PEMPRO foi resposta de 13% e com a combinação você teve uma resposta aqui de 48% do anti-PD-1 com axitinib uma resposta completa completa inclusive a duração de resposta foi em torno de 13 meses sobrevida de progressão de 7 meses sobrevida global de 20 meses os pacientes que tinham PD-1 positivo ou uma carga mutacional elevada tiveram melhores respostas e sobrevidas também foram em tese melhores naqueles pacientes com PD-1 positivo sobrevida livre de progressão sobrevida global também sobrevida de progressão sobre global parece ter sido melhor nos pacientes com alta carga mutacional e com relação à resposta baseada na expressão dos genes aqueles pacientes que tinham expressão dos genes relacionados à inflamação e angiogênese também parecem ter tido uma melhor resposta à combinação só para citar um pouco aqui a questão mutacional do melanoma de mucosa os genes mais frequentemente alterados você tem o KIT em 20% o N-RAS em 20% CDK4 KDR e etc lembrando que quando você vai para o melanoma cutâneo você pode ter dependendo do estudo e da área em torno de 40 a 50% de pacientes com mutação do BRHAB por exemplo então como conclusão a combinação de toripalimab e o inibidor de VEGF e a axitinib mostrou um resultado favorável e atividade promissora agora lembrando que esse é um estudo fase 1 ainda tem muita coisa pela frente e a combinação do painel de genes como eu falei para vocês anteriormente de inflamação de angiogênese parece predizer melhor a resposta ao inibidor do VEGF e a combinação com a HPD1 e mais estudos são necessários para avaliar a eficácia e a segurança dessa combinação muito obrigado bom o Marcos está perguntando se não tem acesso às novas drogas imunoterapia e ou terapia em melanoma cutâneo você ainda faz DT sem terferon uma coisa que é importante se você for ver o último guide design da ASCO de melanoma ele recomenda até que não faça mais em teferon então em tese o ideal seria você fazer os novos tratamentos infelizmente isso felizmente isso acontece você consegue fazer o tratamento nos pacientes convém quer seja com o combo de TKI da brafinib trametini por exemplo e os outros ou com as combinações de imunoterapia no SUS nós não temos acesso a isso ainda agora a SBOC ela trabalhou bastante nos últimos anos para incorporar a imunoterapia no tratamento do melanoma e recentemente a gente recebeu excelente informação de que vai ser incorporada a imunoterapia para os pacientes de melanoma no SUS não se sabe quando mas isso já traz um grande alento para esses pacientes no caso do SUS enquanto não há um tratamento disponível para a imunoterapia disseminado eventualmente a gente faz sim quimioterapia para esses pacientes DTC ou Carbitaxol mas isso está bem aquém do potencial que a imunoterapia pode trazer João Paulo uma colocação em relação à pergunta do Marco Veira esticando um pouquinho mais a pergunta do Marco Veira especificamente em relação ao intéfono certo hoje em relação aos pacientes do SUS hoje nós estamos como nós estávamos 20 anos atrás isso então a nossa realidade dos pacientes do SUS não mudou continua a mesma e eu tenho consciência também a gente teve acesso o guideline da ASCA a gente viu que eles recomendam já saiu do guideline já saiu do NCCN saiu de todos os guidelines e o guideline da ASCA agora desse ano sugere de forma bem veemente que não seja mais utilizado entretanto a realidade deles é diferente a realidade deles é totalmente distinta da nossa o questionamento que fica uma vez que nós vivemos na realidade 20 anos atrás não devemos tratar os pacientes como nós fazíamos a intérfara é ruim mas sempre foi sempre foi sempre foi ruim tem muita toxicidade sempre teve sempre teve não mudou em relação a isso o que mudou foi que surgiram novas drogas com eficácia mas as quais os pacientes não têm acesso essa é uma pergunta mais motivada pela implicância não é porque assim você acompanha o nosso paciente você sabe que às vezes nós vemos situações assim desesperadoras que a gente tem muito pouco para fazer aí a pergunta é essa em relação estendendo um pouco a pergunta do Marco Vieira se não valeria a pena ainda quem sabe talvez os pacientes dos sozinhos manter assim aumentar a sobrevida do intérfaro o intérfaro na verdade o que ele tem de dado em tese ele aumenta a sobrevida livre de progressão tem meta-análise para isso e tudo com relação a sobrevida global ele não aumenta a sobrevida global aumenta em estudos isolados aqueles estudos do finalzinho dos anos 90 começo dos anos 2000 você tem ali estudos isolados falando de aumento de sobrevida por exemplo mas quando você vai para a meta-análise e analisa mais a fundo mais pacientes não existe esse dado realmente é sobrevida progressão e é o seguinte o tratamento em tese para ter mais resposta é o tratamento com dose alta mesmo o problema do SUS é que o SUS não paga o tratamento de dose alta o SUS faz ele paga dose intermediária que não é o ideal então o sistema não ressarce para tratamento de dose alta então esse é um outro problema que a gente tem o problema financeiro mas é aquela história infelizmente é o que a gente tem que a gente tem ainda no SUS aqui o que em tese teria o intérfluo mas você faz o intérfluo dose alta ou dose intermediária dose alta já é questionável desses pontos que a gente se situa imagina o dose intermediária é uma acho que o advento dessas drogas sistêmicas eficazes especificamente do antipedum acho que assim foi muito benéfico foi assim um alento para todos nós que tratamos os pacientes com melanoma mas achei interessante que além do benefício claro dos pacientes com melanoma para os pacientes mesmo sabendo que a maioria dos pacientes ainda se ocorrem na doença mesmo com tratamento eficaz acho que teve o advento das drogas teve um efeito talvez um end-point secundário digamos assim que foi trazer mais para perto da gente um oncologista clínico sempre tem a gente tem os heróis da resistência os caras que roiam os com a gente há muito tempo João Paulo é um deles tratando os pacientes com melanoma a gente há algum tempo mas o advento dessas drogas aumentou o interesse pela patologia vocês que são frequentadores da ASCO certamente vocês devem ter visto as apresentações de melanoma naquela salinha bem pequenininha lá no cantinho com pouca gente e isso foi mudando até as apresentações virem para a plenária principal as apresentações hoje de melanoma são muito concorridas essa é a realidade e além do benefício para a patologia foi um benefício para a gente que agora eu sinto numa condição de conversa de tratamento e de discussão multidisciplinar agora a sensação que a gente tem é essa porque antes a impressão que a gente tinha que a gente era aleijado a gente andava meio capendo a gente faltava um apoio ali para ajudar e agora eu acho que acho que se completa um pouco mais torçamos pela incorporação assim mais célebre possível dessas drogas armamentárias disponível para o SUS e vamos esperar ver o que acontece porque se você parar para pensar não é um grupo grande de pacientes não é a maioria dos pacientes com melanoma que vai precisar dessas drogas então estava mais do que na hora realmente de ser incorporado de ser disponibilizado essas drogas para o tratamento dos pacientes com melanoma avançado ou que tenha indicação de fazer adjuvância o melanoma ele é o protótipo do tratamento da doença para tratamento de imunoterapia já há muito tempo já se sabe inclusive o intérfero nasceu dessa história você vê os pacientes com melanoma que tinham regressão da lesão você já via ali opa tem alguma questão imunológica aqui nesse tumor vamos pesquisar e aí daí veio interleucinatose o intérfero mesmo o intérfero aqueles pacientes que tinham uma resposta ao intérfero e na verdade que desenvolviam sintomas de autoimunidade eles em tese teriam maior resposta do que os que não tinham autoimunidade então isso nasceu também com o intérfero e essas novas drogas realmente já já está na hora mesmo de ser incorporado no SUS agora com relação ao tratamento do melanoma ideal digamos avançou muita coisa avançou muita coisa então você tem inclusive agora você está pesquisando você tem um tratamento padrão tem baseado inclusive em alteração mutação genética você pode ver tratar o melanoma agora já avaliando toxicidade que antes não não tem nada vamos fazer isso aqui vamos fazer isso aqui é tóxico mas ajuda e agora a gente está tentando ver vamos tentar aqui um esquema que seja menos tóxico mas que tenha a mesma eficácia como por exemplo nós citamos a redução da dose de ipilimumab e o aumento da dose de nivolumab isso são drogas caríssimas na verdade inclusive essa redução pode beneficiar do ponto de vista de custo o ipilimumab em tese ele é mais caro o custo é muito mais elevado do que do nivolumab então talvez isso gere um pouco de redução no custo desse tratamento e aí avançar também para neoadjuvância pacientes quantidade de doses que você vai fazer será que precisa mesmo fazer as quatro doses mesmo o estudo pivotal quatro doses de ipinivo os pacientes não conseguem fazer as quatro boa parte não consegue fazer as quatro doses talvez só uma dose com ipilimumab ou duas no máximo já dê a resposta muito necessária e você já saiba quem vai responder ou não isso é benéfico tanto do ponto de vista de efeito adverso para o paciente como de resposta você vai ter um fator preditivo e prognóstico até na verdade prognóstico e custo também você vai diminuir o custo disso outras coisas que avançam por exemplo também a questão do tratamento sistema nervoso central paciente que não tem sintoma e tem lesão no cérebro mas tem doença em outros locais do corpo você pode tentar começar com a imunoterapia isso também é um grande avanço e eu acho que é mais ou menos por aí nós temos o melanoma cresceu bastante e eu vou voltar para o sarcoma o sarcoma tem muita coisa que promete mas inclusive a questão da imunoterapia deveque para sarcoma mas acho que a questão sarcoma o Roberto pode até falar tem até uma pergunta do Marcos Vieira é que o sarcoma são muitas histologias e isso é um problema você querer tratar muitas coisas com uma receita só vamos para a pergunta aqui do doutor Marcos Vieira nos sarcomas participórios existe algum dado de histologia ou molecular que faria iniciar QT neoadjuvante com outro esquema que não é um padrão boa noite Marcos como aquele estudo que eu mostrei ou que definiu o Doc Swift como esquema padrão em neoadjuvância já foi feito esse estudo que ele chamava de histology tailored o esquema de neoadjuvância selecionado de acordo com a patologia do tumor na tentativa de não tratar todo mundo não jogar todo mundo dentro do mesmo saco e tratar todo mundo com uma mesma doença quando na realidade vocês que operam a gente que trata sabe que são doenças bem diferentes mas não houve benefício nesse caso na neoadjuvância de você selecionar por exemplo fazer Docsotaxel com gencetabina em meio meio sarcoma ou fazer só e fosfamida no sarcoma sinovial ou fosfamida em altas doses não houve esse benefício na realidade o Docsifro ainda é o padrão quando você tem paciente passível de neoadjuvância ou seja na histologia responsiva que se espera que tenha resposta mas na segunda linha aí sim a gente direciona o tratamento de acordo com a histologia ou mesmo quando você tem doença metastática por exemplo eu faço muito doxo isolado em pacientes com doença metastática mas quando é sarcoma sinovial que eu sei que o paciente não vai ser passível de ressecção de metásticos pulmonares eu faço infosfamida e monoterapia como tratamento de primeira linha mas lembrando que eu não estou fazendo neoadjuvância se você vai fazer neoadjuvância ou adjuvância ainda é o combo de ifo contra cíclico e quanto a biologia molecular ela é interessante você ter falado porque ela não vai te direcionar o tratamento mas ela vai te dar o diagnóstico correto em trata sarcoma há muito tempo você um deles sabe que era muito comum a gente pegar um paciente com sarcoma operado em duas recidivas tinha três biópsias com três diagnósticos diferentes e o pior três laboratórios bons e você ficava sem saber qual o diagnóstico daquele paciente hoje com a biologia molecular a gente consegue ver uma translocação do sarcoma do sarcoma de Iwin você consegue ver um rearranjo do genicite num sarcoma sinovial se você tem uma dúvida num tumor de bainha do nervo periférico então você consegue muitas vezes fechar o diagnóstico e a partir daí a gente talvez não mude na neoadjuvância ou na advança mas na doença metastática sim então é interessante você falar sobre biologia molecular porque eu hoje com exceção de poucos tumores como um que eu peguei de um paciente que tem neurofibromatose e apareceu com um chivanoma maligno eu não preciso ir atrás de biologia molecular numa paciente dessa e ela tem realmente um chivanoma mas se eu tenho disponível eu sempre tento fazer uma confirmação molecular da histologia desse paciente começou errado saiu tudo errado né acho que a grande questão do outra questão do melanoma é o manejo desses pacientes com linfonodo né não simplesmente o positivo mas aquele subclínico tanto do ponto de vista de cirurgia como de tratamento adjuvante pacientes com tumores com linfonodos com doença em menos de um milímetro não foram nem incluídos né fazer um adjuvância ou não né existe o questionamento do ponto de vista né de fazer a cirurgia né a cirurgia agressiva eu queria tua opinião aí com relação a isso também a cirurgia por melanoma vocês estão testemunhando disso mudou muito mudou rápido né continua mudando né mudou a cirurgia que a gente faz mudou a extensão da cirurgia né e pelo pelo prado né pelo que a gente viu aí do prado que você apresentou que a gente tinha visto em breve deve mudar novamente né inclusive com a introdução da nova entidade né que é o linfonodo índice né vai trocar tudo indica que nós vamos trocar o linfonodo sentinela pelo linfonodo índice né então aquele paciente que antes que se apresenta com doença clínica é diagnosticada né clínica não é clinicamente oculto pela biótese sentinela mas sim diagnosticada por meus clínicos de imagem esse paciente é o que a gente opera hoje né se opera de saída né e então em breve se esse estudo se os resultados do estudo se comprovarem nós vamos mudar também né provavelmente nós vamos fazer a biótese do linfonodo índice e avaliar a resposta conforme o protocolo do estudo para decidir se o paciente vai vai ser operado ou não né ou essa mudança eu acho que não tem volta né eu acho que é uma coisa que está próxima eu acho que vai mudar e talvez mude em pouco tempo né o que mais angustia a gente é o que fazer com os nossos pacientes da nossa realidade né em relação aos estudos é difícil você tomar uma decisão especificamente por exemplo os pacientes com o estudo e aí esse paciente com o 3A que não foi recuído praticamente nenhum estudo né de adjuvância a gente trata ou não trata porque você vai na literatura ele diz que o risco é baixo o risco de recaída é baixo é da ordem de 20% eu acho alto eu acho esse 20% alto mas tudo bem ele classifica com o risco baixo da ordem de 20% e que o paciente pode ser operado né eu acho Paulo que aqui na nossa realidade infelizmente a gente ainda opera muita gente né os residentes amanhã eu vou brigar comigo porque eu estou dizendo isso né mas eu acho que infelizmente pelo que a ciência diz a gente ainda opera muito paciente que não era para ser mais operado né essa é a realidade né numa conversa recente numa webinar desse recente com o Dr. Morton da Austrália ele disse textualmente né se você não tem o tratamento se você não tem o tratamento de advância para poder fazer se você não tem o tratamento você vê que mesmo o guideline da ASCO e da SSO né de dezembro de 2017 de janeiro de 2018 ele é bem encaixativo é muito mais pelo chão é muito mais real né ele disse que você pode acompanhar os pacientes sem cirurgia sem esvaziamento né desde que você consiga né fazer um segmento bem feito um segmento adequado e o paciente se encaixa naquela população de doença metastática de baixo risco né porque se você vai conversar com os europeus né isso é um reflexo dos trabalhos né você vê bem isso corresponde bem a realidade você conversa com os europeus e diz não acabou não esvazia mais não esvazia ninguém pronto não esvazia acabou não fazem né sentinela positiva e não esvazia mais ninguém né vai tudo para a juvância e só vai tentar fazer o resgate caso ocorra né agora a gente tem também que colocar na balança a realidade que eles vivem né a média de Breslo da Austrália é 0,6 a média de Breslo da Holanda é 0,6 a nossa do ICC é 3,3 3,4 né mais e uma colocação bem contundente do ACOI né que é uma pessoa que a gente acompanha muito um cara muito centrado e acredita muito Alexandre von ACOI de Notre Dame ele inclusive diz que a linfodonectomia de complementação nessa cirurgia que a gente faz após o sentinelo ela deve ser abandonada deve ser retirada igual o Teflon né ela deve ser retirada dos guidelines é isso que ele afirma e agora logicamente tem uma realidade totalmente distinta né o perfil dele é muito mais favorável né e eu não faço mais o papel da voz que a cama do deserto né porque a gente sempre questionava a história do DMC-LT2 né dos critérios de inclusão do estudo várias críticas de relação ao estudo acho que já passou essa fase né mas é um estudo que inclui por exemplo pacientes com brezo de 0,3 0,4 né eu não sei o que é que paciente com brezo 0,3 está fazendo o estudo de linfodonectinela porque ele não era para ter sido submetido a linfodonectinela exatamente né essa é a verdade no início do estudo eles fizeram né não tem necessidade o paciente linfodonectinela no PCR ele tem HE negativo ele tem muestocínica negativa e a sentinela no PCR positivo clinicamente negativo subclínico né mesmo na verdade nem a histologia foi molecular né esse paciente esse paciente ele é negativo em qualquer lugar do mundo o paciente que tem positivo só no PCR ele é negativo em todo canto né eu perguntei textualmente o doutor Acoi ele não faz PCR de rotina para a sentinela um colega da Austrália não faz PCR de rotina para a sentinela dois colegas de São Paulo não faz PCR não faz não tem um centro que faça PCR fora de clinical trial para a sentinela então um paciente desse é incluído na população de sentinela positiva né então o que na minha modesta a avaliação acaba talvez contaminando a amostra né diminuindo o número de eventos esperados né então eu não sei mas de qualquer forma como eu lhe disse eu não faço mais papel de advogado de ficar questionando mas a gente tem que ter um senso crítico né em relação a isso mas acho que a mudança é inevitável né só estou esperando quando é que vai sair o fase 3 do Prado já para a gente mudar novamente a nossa prática mudar novamente a nossa conduta mas infelizmente eu acho que devido às características da nossa população também a gente ainda pega muito paciente não recebe muito paciente com doença clínica né já ao diagnóstico né então esses pacientes acho que nós vamos continuar operando durante mais algum tempo até que saia o Prado até que se consolide essas novas alterações esses novos avanços na verdade né que são avanços esses novos avanços na conduta é outra coisa só a gente já colou um pouquinho o tempo já né pessoal eu acho que já então vamos encerrar acho que é boa noite para todos né agradecemos aqui a presença de todo mundo e a Gabriela agora para encerrar boa noite pessoal gostaria de agradecer as excelentes aulas né doutor João Paulo doutor Alberto doutor Irapuan queria agradecer a presença de todos que nos acompanharam né desde o início até agora e queria dizer que próxima semana nós teremos webinar é com esse webinar do Talk nós encerramos o nosso pós-asco e nós iremos entrar em uma nova em uma nova série de webinars e o próximo vai ser sobre hipofracionamento em mama webinar mais voltado aí para o serviço de radioterapia né queria nos agradecer em nome da célula de relacionamento e performance médica a presença de todos e uma excelente noite bom descanso obrigado até o que vem parabéns 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 parabéns